O curso Programação do Zero é para quem ainda não sabe programar, mas quer entrar nessa área que tanto cresce no país. Nesse curso, você não precisa ter nenhum pré-requisito, não precisa ser da área de tecnologia, nem de exatas, nem nada disso. E você vai aprender as habilidades principais de um desenvolvedor front-end, que é quem faz toda a parte visual dos sites e dos aplicativos, como também as habilidades necessárias para um desenvolvedor back-end, que é armazenar os dados e fazer toda a parte lógica que fica nos servidores. O nosso curso conta com aulas ao vivo e gravadas. Na nossa metodologia, o LiveHelp, você consegue assistir aulas gravadas no seu ritmo, acelerando ou pausando como necessário, e se tiver qualquer dúvida, sempre vai ter um monitor de plantão para tirar suas dúvidas. Além disso, a gente tem muitas atividades práticas que vão ser ótimas para melhorar o seu portfólio, e durante essas atividades, enquanto você está fazendo o seu código, a gente tem monitores que vão a qualquer momento te dar conselhos ou sugestões de melhorias. Além disso, nosso curso conta com um currículo muito aprofundado em soft skills. Você vai aprender habilidades como negociação, comunicação escrita, comunicação falada, metodologia às áreas, e várias outras coisas que são muito importantes para um desenvolvedor. Se interessou, acesse o nosso site, kudos.academy, e conheça um pouquinho mais. Valeu!